Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como configurar e ajustar a hora e data do seu smartwatch bracelet Mi Band 6 da Xiaomi. Eu vou estar ensinando o 6, esse daqui é a versão original, é o Mi Band 6 original. Eu vou estar ensinando o 6, mas o procedimento é o mesmo para o 7 e para versões anteriores, beleza? Então é assim, para você configurar e arrumar a hora e data do seu smartwatch, você vê que eu resetei o meu só para mostrar para vocês, ele está resultado de fábrica aqui, é assim, assim como outros smartwatches, você não consegue ajustar a hora e data diretamente pelo smartwatch. Você precisa ter o aplicativo conectado no celular, daí você faz a configuração, conecta, procura o dispositivo, quando ele conectar o smartwatch ele vai ajustar automaticamente a hora e data, aí depois se você quiser usar só para a hora e data, você pode tirar o aplicativo do celular. Se você quiser usar notificações, outras funções, você precisa estar conectado com o Bluetooth via aplicativo, beleza? O aplicativo é esse daqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu encontrei ele no manual do Mi Band 6, eu não sei se é o mesmo para outras versões, mas esse daqui, Mi Fitness, esse nome aqui, está vendo? é essa bolinha vermelha aqui, ó. Aqui eu baixei na Play Store, né? É esse aplicativo que você vai utilizar. Então, depois que você baixar ele, vai aparecer esse daqui do seu celular, você vai clicar, vai pedir um login, você vai fazer um login, no meu caso já está logado, né? E outra situação importante, o Bluetooth do meu celular está desativado, então o aplicativo que vai ativar o Bluetooth, ele pode pedir permissão, aí você dá permissão, ou ele pode ativar direto. No meu caso aqui, ó, ainda não ativou, então é aqui, ó, aqui está o aplicativo, eu já estou logado, como eu falei para vocês, né? Eu venho aqui, ó, depois que você é logado, você vem aqui em dispositivo, daí tem aqui, ó, gerenciar seus dispositivos. Quando você clicar aqui, vai ativar o Bluetooth, pode ser que ele peça notificação, né, permissão, melhor dizendo, ou pode ser que ele vai direto. Eu cliquei aqui, ó, no meu caso, deixa eu ver se ele vai direto. Ó, ele foi direto, ele já ativou lá, dá para ver aqui, ó, ele ativou, tá? E aqui, ó, apareceu aqui, ó, Mi Smart Bunch 6, tá vendo aqui? Eu vou deixar aqui do ladinho, só mostrar para vocês, tá? Ó, eu vou clicar aqui em cima agora, aqui, ó, deixa eu, deixa eu dar uma maneira mais melhor para vocês verem. Aqui, ó, clica aqui em cima, ó, está conectando, está vendo? Ele vai pedir, vamos ver se vai pedir alguma autorização aqui no SmartWatch. Vamos esperar aqui para ver. Ó, apareceu aqui, ó, você vai clicar nessa setinha azul aqui embaixo. Ó, permissão, ó, foi sucesso, está vendo? Ó, agora já ajustou aqui, agora só falta arrumar a data, que ainda não arrumou, tá? Você vê que apareceu uma hora ali, data, mas totalmente diferente. Agora são 7h44 da noite, vamos ver se ele vai, vamos esperar um pouquinho até ele, ó, vamos, deixa eu ver se ele já ajustou, ainda não. Ó, agora já ajustou, está vendo aqui, ó, mesmo faltando outras informações, ele já está certo, ó, 7h44 da noite, que é o horário de agora, 19h44, e a data está certa, 27 de junho, ali em cima, ali, ó, deixa eu mostrar bem para vocês, ali em cima, 27 de junho, segunda-feira, então já está ajustada a hora e data. Aí vocês terminam de configurar por aqui, ó, o que vocês querem? Vão avançando, tá? Ó, tela grande e tal, você vê aqui, ó, ó, medição de oxigênio, avançar, você vai clicando aqui, né, você vai olhando ali, vai avançando, né, ele vai terminando a configuração, ó, terminou aqui, tem outras configurações, eu não vou mexer mais nessas outras, que o foco hoje era ensinar só, no caso, a hora e data, eu já tenho outros vídeos de configurações aqui no canal, hoje era só para mostrar isso daqui para vocês, ó, agora está configurado, está ajustado, hora e data, ou seja, você precisa fazer isso através do aplicativo, aí eu quero usar ele só para isso, não quero mais, não quero deixar conectar no celular, você vai ali e desconecta ele, né, você vem aqui no aplicativo, desconecta, eu tiro o Bluetooth ali, ele não vai, só, ele só apaga a hora e data se você resetar de fábrica, se você não resetar, ele vai ficar com a hora normal, tá, a hora e data, se você quiser utilizar só para isso, agora você quer utilizar para outras coisas, notificações, entre outras informações, aí você precisa, aí você vai precisar colocar o, deixar ele conectado via Bluetooth no aplicativo, lembrando, você não pode conectar direto no Bluetooth do celular, se não dá erro, tem que conectar via aplicativo, o aplicativo que vai pedir permissão ou vai ativar automaticamente o Bluetooth do celular e daí ele que vai fazer a busca, tá, se você fazer a busca diretamente pelo Bluetooth do celular, vai dar erro na conexão, beleza pessoal? Então é assim que funciona você configurar e ajustar a hora e data do seu, do seu Mi Band 6, tá, e como eu falei, é a mesma maneira para outras, outras versões, a única diferença é que pode ser que mude o aplicativo, beleza? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu procuro responder na medida possível, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, valeu!